É, Marcel, o CRB foi pra cima, 34, segundo tempo, 0x0. Opa, saiu jogando errado, o time do Náutico olha o CRB, tem dois pra fazer a bomba, gol! É gol e felicidade Gol do CRB! Falha da defesa pertambucana. 34 minutos, segundo tempo do jogo. Tinha dois pra fazer, chute cruzado na manha lateral da rede. Explosão da torcida do Galo da Pajussara aqui em Maceió. O CRB, o Náutico 0 no lance, Gormoura. Galdezani foi um sorriso enorme na galera do Galo da Pajussara. Que coisa feia, Marco Antônio! Uma saída de jogo normal do Náutico. Júlio César tinha saído com o Matheus Miller. Só que o Marco Antônio foi devolver uma bola rápida, muito forte pro Igor Rabelo. O Galdezani pela direita se aproveitou, entrou com tudo e bateu. Agora só pra retificar. Então foi o Galdezani, foi o Wellington Júnior que entrou nesse segundo tempo. Se aproveitando da folha do Marco Antônio, bateu rasteiro. Na bala direita da rede do goleiro Júlio César que se estipou, mas não pegou. Agora o Galo da Pajussara. Nenhum, o Náutico não tem nada.